Fala galera do canal, preparados para mais um tutorial? Mais um passo a passo hoje com a coreografia Fulleride E hoje o nosso instrumental é simples e básico, só a marcação Foi lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 E marcou, direita, esquerda, 1, 2, 3, esquerda, direita 1, 2, 3, direita, esquerda, 1, 2, 3, esquerda, direita, 1, 2, 3 Não entendi, super fácil Você vai iniciar o seu chute com a direita, indo para o lado esquerdo Direita, esquerda, bate, 1, 2, 3 Esquerda, direita, bate, 1, 2, 3 Beleza? Vamos para a nossa segunda parte da coreografia Marcando lá na frente com a direita e a mãozinha para baixo 1, 2, rebola, rebola 3, 4, rebola, rebola Abriu, cintura e rebola Vamos repetir? Lá embaixo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Terceira parte da coreografia Chama, chama, faz o legalzinho Chama, chama, faz o legalzinho Chama, chama, faz o legalzinho Terminou? Joelho para baixo, para cima Joelho para baixo, para cima E marcou? Bunda para baixo, joga Bunda para cima Bunda para baixo, bunda para cima Repetindo, vamos lá Joelho para baixo, em cima Pá Joelho lá embaixo, subiu Pá Joelho e bunda para baixo Bunda para cima Bunda para baixo Bunda para cima E pá Pã, 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 pã Pã, pã, pã Professora, eu não sei fazer isso Super simples Alternação de joelhos Vamos alternar Joelho direito, para baixo Então você pega o movimento Do peso do seu corpo Para baixo Troca para a esquerda Pá Troca para a direita Pá Sempre, ó Para baixo O peso do seu corpo É totalmente para baixo Então embaixo 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 Vai acelerando, ó Baixo, 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 baixo Baixo, 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 baixo Tranquilo? Terminou isso aí? Vai repetir de novo Bunda para baixo Bunda para cima Bunda para baixo Dá uma tremidinha Terminou essa tremidinha A gente vai voltar Para o instrumental do começo Chuta, chuta Um, dois, três Chuta, chuta Um, dois, três Terminou A gente vai fazer só duas vezes No começo fazemos quatro Aqui a gente vai fazer só duas Porque tem outro passinho Que é Direita, esquerda Atrás Esquerda, direita Atrás Tranquilo? Vamos fazer os dois? Chuta, chuta Um, dois, três Chuta, chuta Um, dois, três Pã 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 Passou a mãozinha do cheirinho de sucesso Mão no joelho E bate Bate a perna esquerda Bate 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 Daí pra frente Só repete a coreografia do começo de novo Espero que todos vocês tenham aprendido Ficou com dúvida? Volta o vídeo no passo que você tem dúvida Refaça Tente E não desista E não se esqueça de inscrever no canal Curtir os nossos vídeos Compartilhar Beleza? Um beijo E até a nossa próxima aula E até a próxima aula